Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora a gente vai falar do tempero que é o maior sucesso. Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos. Lembrando que todas as sextas-feiras serão sorteadas aí sextas, todas as semanas, viu? Com produto em Sazon. Então você manda a sua foto preparando aquele prato especial com produto em Sazon para o telefone 991 27 0101. E todas as sextas-feiras a gente vai trazer resultado de promoção para você e tem que vir buscar a sexta aqui no programa, viu? Ao vivo. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E você que está aí do outro lado pode participar conosco. Olha só, gente. A gente vai fazer aqui uma brincadeirinha. São 11 horas e 22 minutos. Você pode ligar para desejar Feliz Natal para quem você quiser, tá? 3307 39 51 e 3307 39 52. Pode ligar para você, viu? Enquanto você liga, são 11h23. Vai virar o relógio daqui a pouquinho, você que tem do outro lado. E eu quero te dizer uma coisa. Olha só, gente. Infelizmente, a gente quando abriu o jornal, mostrou lá o cabeçalho do Agora, disse que estava bonitinho e tal. Com uma notícia triste. E esse período de Natal a gente vai trazer mais uma notícia chata. Ontem eu estava lá no centro da cidade, quem viu o jornal em tempo, viu que eu estava lá acompanhando a última apresentação do espetáculo Lágrimas de Brinquedo, O Arauto dos Brinquedos, lá no Largo de São Sebastião, quando a gente ouviu uma movimentação, uma correria na Eduardo Ribeiro. E infelizmente foi uma tentativa de assalto que acabou aí na prisão de três pessoas. O mundo tomou conta ali das ruas e foi um pega para acertar o centro da cidade, cheio de atrações natalinas e o pessoal fazendo bandidagem. Coloca na tela para mim. O cenário era de pânico. Muita gente correndo, fechando as portas e desmaiando. Aí o Felipe, o meu amigo de trabalho, acabou desmaiando. Eu também desmaiei na loja. Era a senhora desmaiando, era a minha gerente desmaiando. Era todo mundo desmaiando aqui. E agora, cadê a segurança? Segundo a polícia, a tentativa de assalto aconteceu em uma loja aqui da rua Marechal Deodoro. E por conta da fuga dos assaltantes, um tumulto generalizado tomou conta das ruas aqui do centro. Flávia, que estava fazendo compras, viu o momento em que cinco pessoas armadas entraram na galeria do centro. Eu estava na galeria, na Marechal Deodoro, né, quando entrou cinco rapazes anunciaram o assalto. Um ficou na porta, os outros quatro, um foi para o caixa, os outros três já foram arrastando todos os pertences das pessoas que estavam dentro da loja. Tirando celular, tudo, tudo, tudo. Bolsa, sacola, tudo que tinham. E da galeria eles já saíram, já foram para a próxima loja. Então eles estavam assim, saindo loja, entrando loja. E as pessoas que estavam passando com sacola, bolsa, eles saíram arrastando, levando tudo. Algumas pessoas ficaram trancadas dentro das lojas por medo. A gente acabou ficando preso dentro da loja, acabou de sair agora. Entendeu? Está a maior confusão o centro. Eu estava na loja, quando, de repente, aconteceu um tiroteio, uma correria, aí o pessoal se assustou também, tiveram que sair às pressas, né. De acordo com a polícia, dois homens e uma mulher foram presos e levados para o primeiro DIP, suspeitos pela tentativa de assalto. O comandante-geral da Polícia Militar esteve no local e disse que no centro, 72 policiais fazem a ronda, com a ajuda de 11 viaturas. O policiamento sai daqui por volta de 11 horas da noite, todo dia quando fecha a última loja. Nós estamos com o policiamento, vai ser assim, e durante o período de Natal, todo policiamento se encontra aqui. Mas não é isso que a população diz. A insegurança é a principal reclamação de quem trabalha por aqui. Aí que apareceu que chegou a polícia. Esse negócio de ficar a polícia até 11 horas da noite aqui não fica, não fica. Você pode passar aqui, não fica até 11 horas da noite. 32 câmeras de segurança existem atualmente no centro de Manaus. Elas são monitoradas pelo CIOPs e também por policiais do Comando de Policiamento Metropolitano. Olha só, o Diego Cativo traz uma informação para a gente de que foram duas mulheres e um homem, né, que foram presos aí. Não foram. Foram três homens presos. O Danilo Alves estava lá também. Vem cá, Danilo, por favor, rapidinho. O Danilo Alves estava lá também acompanhando, né, a situação e vai trazer para a gente aqui com maiores informações. Como é que foi lá, Danilo? O que foi que aconteceu? Pois é, massa, é um caos, né? A gente sabe que devido... Está conseguindo pegar o áudio dele aqui comigo? Estou conseguindo. Está conseguindo aí? Dá ok aí. Ok, pode falar. Pois é, devido aí a essas compras de fim de ano, né, a gente sabe que cada uma pessoa que não é muito bem intencionada acaba se aproveitando da vontade da pessoa comprar nesse final do ano, deixando para a última hora e acabou que aconteceu isso. A gente sabe que foi essa tentativa de assalto. Na verdade, foram três homens presos, um Kleber Pereira da Silva, Nilson Morgado e o outro que mentiu o nome, a gente estava na delegacia ontem para tentar ver, acabou mentindo, mas depois deu o nome de Marcelo Rodrigues. Os três foram presos, foram levados para o primeiro distrito integrado de polícia e já foram... Que fica na Duque de Caxias, o primeiro DIP que você que está aí do outro lado sabe. E já foram para a cadeia publicar a Mundo Vidal Pessoa. Agora a gente vê que depois que aconteceu, muitas polícias chegaram para o campo, Força Tática, até o próprio comandante da Polícia Militar foi para o local, não sei se apareceu ainda na matéria. Pois é, até o próprio comandante alertando a população e também acalmando, né, porque muita gente, muita correria, a gente estava lá, a gente viu, a gente chegou assim, muita gente passando mal, como a gente também viu na matéria. Sim, gente chorando, muita gente muito preocupada, né. Então, acho que vai esse alerta aí para a população. Principalmente nesse momento, Danilo, muito obrigada, viu, pelas informações. Danilo está acompanhando e mantém a gente informado com relação aos outros presos, viu. Foram cinco pessoas, dois estão foragidos e é importante que a polícia vai começar aí uma investigação. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aí. Essa semana, eu acho que eu já fui ao centro da cidade, por volta de seis horas, seis e meia, umas três vezes, viu, minha gente. Três ou duas vezes. Em todas elas, eu vi policiamento andando pela rua. E quando a gente sai aqui da redação para ir à rua, para poder ver como é que está a movimentação nesse período e tudo, a gente não avisa a polícia. A gente vai lá, ao vivo, às vezes a gente decide aqui, ah, um caiu, não, vamos tentar então fazer um outro. E até a redação aqui, de última hora, acaba tomando algumas decisões que acabam levando a gente para determinados locais. E a gente, eu vi várias, vários policiais, e todas as vezes que eu fui ao centro da cidade. Então, isso vai acontecer. Sempre vai ter gente ousada que, apesar do policiamento, vai insistir em cometer crimes. E eles sempre cometem achando que não serão presos. Mas se você for parar para avaliar, houve realmente esse arrastão, mas dos cinco, três foram presos na hora. Três foram presos. Desses três, para se chegar aos outros dois, é rápido. Então, realmente, a gente está, eu estou vendo, e isso eu posso falar aqui com toda franqueza para você, porque quando a gente não vê, a gente também reclama, não reclama? Você que acompanha o programa da comunidade vê que a gente aqui comenta. Mas eu vi, em todas as vezes que eu fui ao centro da cidade, essa semana aí fazer, as entradas aqui no nosso jornal em tempo e tudo, junto com a equipe que está aqui de plantão no Natal, a gente traz aí para você essa informação. Agora, a polícia vai dar conta de estar em cada uma das ruas, em cada frente das lojas, não tem contingente para tudo isso. Não dá. Em nenhum lugar do Brasil tem contingente para tudo isso. Claro que eles precisam fazer o mais com o menos. E é isso que eles estão fazendo. Isso é eficiência. Olha, eu estava na Marechal Deodoro, foi na terça, né? Eu estava na Marechal Deodoro na terça-feira, tomada a Marechal Deodoro. Tomada. Você viu que eu até fiz uma brincadeira com a Marcela, que estava aqui no estúdio, que a gente via a gente até onde a vista alcançava, de tanta gente que estava na Marechal Deodoro. E em meio àquele monte de gente, lá passa dois policiais fazendo a ronda na Marechal Deodoro, que era uma rua ali extremamente movimentada e eles ali fazendo o serviço deles. Então assim, gente, vai acontecer assalto? Vai. Não adianta. Eles não tiram férias, não. Infelizmente, o bandido não pede licença e nem tira férias. Muito pelo contrário, eles aproveitam esse período que está todo mundo na rua, que está todo mundo trafegando, todo mundo fazendo as compras de última hora, para se aproveitar dos cidadãos. Então, quais são os cuidados que nós precisamos ter nesses momentos? Não andar com cordões, não andar com anéis, não andar com brincos, não andar com nada que chame a atenção dos ladrões. Principalmente bolsas, as mulheres, levem a menor bolsa possível, tem umas pochetezinhas que ficam por baixo da roupa, tenta disfarçar e esconder os seus pertences. Porque se a gente andar com os pertences à mostra, realmente vai ter gente que vai aí enganar a gente, vai querer levar as nossas coisas, tá? Então, está dado o recado, fiquem atentos, tomem cuidado com isso e principalmente, não reajam. A gente viu que essa semana aí, a multidão, a massa, agrediu dois policiais militares, porque o verdadeiro ladrão gritou na direção deles, pega ladrão. Então, vamos nos conscientizar nesse momento, que não cabe a nós bater em alguém até matar. Não é a morte, roubo não se paga com morte, minha gente. Tá? Então, pode dizer aí quem está em casa aí, que tem o coração mais durar, mas tu fala isso porque tu nunca foi assaltada. Já fui assaltada. Nunca estive de cara a cara com a pessoa, mas já tive rádio do meu carro roubado, já entraram na minha casa, quando eu morava com os meus pais, já tentaram roubar a nossa casa. Então, eu já fui vítima de assalto. E nem por isso eu quero matar assaltante. Então, vamos manter a consciência com relação a isso, viu? São 11 horas e 31 minutos. É importante que as pessoas que foram vítimas vão até a delegacia, o primeiro distrito integrado, e façam a denúncia, para a polícia poder fazer estatística. Porque ele só vai colocar a ronda no bairro, só vai colocar as viaturas de polícia em locais que tem crime acontecendo. Para isso, precisa da população colaborando. 11h30, você que está aí do outro lado, pode participar ligando para a gente. 3307-3951 e 3307-3952. Eduardo Also Fora acabou de me dizer que tinha uma pessoa no telefone, mas caiu a ligação. Então, você que está aí do outro lado, pode insistir. Liga, porque hoje o dia é especial. Vocês viram que eu até me ajeitei linda hoje. Vim toda de vestidinho e tal. Uma coisa assim, arrumada, sabe? É, né, Dudu? Poxa vida. Olha, o nosso plantão está acabando daqui a pouquinho. Hoje vai ter almoço especial. E aí, a gente está comemorando já essa véspera de Natal. Amanhã a gente está aqui, viu, minha gente? Você que tem do outro lado, pode ligar a televisão aí. Liga o aparelho, a televisão às 11 horas, viu? Tem surpresa amanhã, tem um monte de coisa. Então, você que tem do outro lado, pode participar conosco pelos nossos telefones. Olha só, minha gente. A gente falou de segurança ainda há pouco. Vamos falar de saúde. O combate ao Aedes aegypti foi intensificado no centro da capital. Os prédios, olha só, os prédios estão na mira da vigilância sanitária e tem que estar, tem que estar mesmo. Porque o prédio é mais complicado para você fazer a fiscalização. Se você está na sua casa, você fiscaliza ali o jarrinho de planta, tudo isso. Agora, prédio é difícil, né? Então, a vigilância sanitária está aí em cima para poder evitar que o Aedes aegypti se prolifere com ele pelo menos três doenças. A dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. Vamos colocar aqui na tela. Márcio trabalha nessa banca de revista no centro da capital há oito anos. E os mosquitos têm incomodado por aqui. Várias vezes a gente sente aqui no centro esses mosquitos mesmo que estão tendo aí da água parada, né? Lucivan é ambulante nas ruas do centro e percebeu que os criadouros do mosquito Aedes aegypti se espalharam. Preocupa por causa das mais mulheres grávidas, né? Que tem esse problema aí, que se ferrar, quem paga é o filho, né? Que nem culpa o número que vem no mundo, né? Mas preocupa muito, né? A quantidade de criadouros do mosquito no centro de Manaus tem preocupado. Aí é um foco, né? Aí de repente não acontece comigo, não vai poder acontecer com outros, né? O alvo, prédios. Todas as ruas foram monitoradas com drone e alguns focos identificados. Aqui foi preciso os fiscais se arriscarem. Sem nenhum equipamento de segurança, eles subiram essa escada para coletar amostras do possível criadouro. Temos alguns autos do prédio que nós estamos verificando, que são caixas sem tampas. Proliferando mesmo o mosquito. Os donos dos prédios e lojas onde os criadouros forem identificados vão ser notificados e podem ser multados em até 33 mil reais. Olha só que situação, mas é necessária. É uma situação necessária. Porque se não tiver essa cobrança e essa multa, muita gente não toma cuidado. A gente viu o ar-condicionado ali de caixa ainda, esses ar-condicionados ainda de janela que pingam aí. Toma cuidado com isso. Tem muito ar-condicionado que está na mira de todo, aí fica pingando, acumulando água e é uma dor de cabeça, né? Então vamos ter cuidado com isso aí para poder evitar, porque até numa tampinha de garrafa pet pode o mosquito lá depositar ali os ovos e aí acabar fazendo as larvas, né? Então a gente tem que ficar atento com isso, porque como eu falei no início, tem três doenças que o Aedes aegypti transmite. Uma delas que está deixando o Brasil em estado de alerta, que é o Zika vírus, né? Por causa da suspeita de estar ocasionando aí a microcefalia nas crianças, nos recém-nascidos. Então vamos abrir os olhos e ficar atentos. Sabe por que a gente está tão preocupado? Porque ainda tem muito mosquito da dengue. Tem muita gente ainda vacilando nesse cuidado. Então é importante que a gente tenha... O Aedes aegypti até está brincando que o Aedes aegypti está fazendo arrastões aí na zona leste, na zona sul, na zona centro-sul, está fazendo arrastão na vida da gente. Está mesmo. Então vamos abrir os olhos e ter cuidado. São 11 horas e 35 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, eu vou te dar uma dica agora, viu? Fica atento aí, que eu tenho uma dica show de bola. Vem comigo. Nesse verão, diga sim para a Lipomax e emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu era bem mais gordinha. Tentei fazer de todas as dietas possíveis e nada dava resultado. Morria de vergonha de usar roupa curta. Biquíni, então, nem se fale. Aí conheci o Lipomax pela televisão. Comecei a tomar os comprimidos e complementava com o shake. E fiquei assim, mais magrinha, mais enxuta. Estou muito feliz e satisfeita com o Lipomax. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax Shake substitui até uma refeição e você vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax é assim, olha. Vem prático, vem bem prático, vem em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. 11 horas e 37 minutinhos. Vamos lá que tem ligação na linha do programa da comunidade. A Gisele já tinha ligado, ainda há pouquinho caiu a ligação da Gisele. Oi, Gisele. Tudo bom? Gisele do Armando Mendes. Aê! Fui, Fui. Consegui, estava nervosa. Eu estava nervosa. Aí tu deixou o telefone cair, foi? Foi, foi. Não, não quebra não o telefone, hein? Gisele, quer desejar Feliz Natal para alguém? Para a minha família e para toda a produção do TV Agora. Uhul! Para a gente, pessoal! Gisele, eu pedi um favor. Olha, um Feliz Natal para você, um Feliz Natal para toda a sua família, que vocês tenham muita comida na mesa de vocês, se Deus quiser, e que tenham muita paz e serenidade, que fiquem juntos, que a gente sabe que família, a gente sempre tem um probleminha aqui, um probleminha aqui, um probleminha acolá, mas o importante é continuar se amando e continuar junto, viu, Gisele? Com certeza, verdade. Um grande beijo. Posso pedir um favor? Oi? Posso pedir um favor? Por favor, peça. Então, que em 2016, que se reflete e vivência na vida de vocês. Amém! Amém! Recebo, amém, recebo. Palavra tem poder. Os anjos disseram amém. Obrigada, viu, Gisele? Olha, você que está aí do outro lado, faça como a Gisele, e ligue para a gente. Se a ligação cair, porque você está nervoso, tente novamente. Não desista. Tem mais um? Vamos atender mais uma pessoa. Alô? Alô? Oi, com quem eu falo? Marcelo Freixo. Marcelo? Fala de onde, Marcelo? Aqui é o Jorge Teixeira, segunda etapa. Uhul, Jorge Teixeira! Um grande beijo para todo mundo do Jorge Teixeira. Marcelo, manda teu recado. Quero mandar um abraço para minha família que fica lá em Tesséia, né? Mais um ano sem estar lá, mas mandar. É uma audiência incrível lá. E mandar para minha família, né? Para a Cláudia, que é minha esposa, dizer que eu amo muito ela. Cláudia, um beijo! Uma oportunidade maravilhosa, na verdade, de mandar para minha mãe, a nossa receita, que está assistindo, e para ti também, né? E para a família agora. Obrigada para todo mundo da família agora. Muito obrigada, Marcelo. Um grande beijo para você, para sua esposa, para os seus dois filhos e para toda a sua família que está em Tesséia. Tesséia! Alô, Tesséia! Um grande beijo para todo mundo. Show de bola! Adoro receber ligação, gente. Eu sou meio carente. Às vezes eu ligo para o meu marido, várias vezes, digo, mô, liga para mim, que eu estou com saudade, eu sou carente. E eu ligo só para pedir para ele me ligar de volta. Então, pode ligar à vontade, viu? É, sim. Pode ligar à vontade, que a gente está aqui só para receber sua ligação. Vamos falar agora com o nosso convidado especialíssimo, nosso querido Nelson Reis, que vai tocar sua roupa nova hoje no programa. Ele me põe no fogo. Eu te botei, né, Nelsinho? Bom dia, Nelsinho. Bom dia, Marcelo. Está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O Nelsinho é uma pessoa multifuncional, o Nelsinho é editor, ele é programador. Já terminou a edição das matérias do Jet hoje? Não, ainda não. Do Jet ainda não. Então, saia daí agora e vai editar aí, Boado. Fica aí. Não sai daí, não. Não sai daí, não. Vai tocar o quê, Nelsinho? Vamos de Lulú Santos. Lulú Santos? Vamos lá. Não vai ter nenhum da roupa nova hoje. Eu vou ter que cantar roupa nova de novo. Pode ser, está aí, está aí. Você pode cantar e eu acompanho. Olha, eu vou ter que cantar roupa nova de novo, minha gente. Cadê aquele vídeo que eu cantei com roupa nova? Uma ameaça foi detectada, né, Ricardinho? E é com o Nelsinho Reis que a gente continua aqui mais um programa da comunidade. A gente vai para um rápido intervalo. Já, já a gente está de volta. Calma, Carlinho, eu estou saindo. Espera aí. Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Como uma mola encolhida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que nessa história Ninguém sabe o fim Você me leva pra casa E só faz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai à luta E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto